O governador Tarcísio de Freitas também sancionou uma lei que dá auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica em São Paulo. O texto prevê o pagamento do auxílio para mulheres que recebem até dois salários mínimos e que, por motivo de violência doméstica, não podem retornar para casa. Para ter direito, é necessário apresentar uma medida protetiva contra o agressor. O pagamento será feito independentemente da concessão de outros benefícios sociais. O trecho que fixava o valor de R$ 1.027 por mês durante um ano a vítima foi vetado por Tarcísio. Em março, a Alesp vai decidir se derruba ou não neste ponto.